É uma pátria perfeita em beleza Pátria eterna, sublime de amor Nessa pátria de infinda riqueza Tudo tem eternal esplendor É no céu, é no céu Esta pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Adeus Pai, o louvor tributélicos E a Cristo, o Rei divinal E um dia ao céu subiremos Viveremos na glória eterna É no céu, é no céu Esta pátria de vida e de amor Nela está o nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus Cantaremos nessa pátria divino louvor Congregados ali estaremos Ante o trono de Deus Ante o trono de Deus, o Criador É no céu, é no céu É no céu, é no céu Essa pátria de vida e de amor Nela está o nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor É no céu, é no céu A nossa pátria, irmãos Está no céu Glória a Deus Amém